Fala gente, Markade Elisita chegando para mais um episódio do Na Tela da Globo. Porque aqui vocês já sabem, né? A maior sala de cinema do Brasil. E ó, vou dizer, hoje tem novidade no programa. É Markade? Você que é o Markade? Eu sou. Então, é porque o pessoal do Dança dos Famosos teve um problema com o depósito de figurino. E aí estão pegando o seu estúdio, como tem um espaço maneiro, um ar-condicionado bacana. Liberaram para pegar para depósito. E aí, enfim, o seu programa, não sei. Vai tudo bem, né? Ué, o que é isso, gente? Ah, mas onde é que eu vou gravar o programa? Não, isso aí fica tranquilo que vão... Isso aí pode... Bom, é o que temos, né? Só tem tu, vai tu mesmo. A Tela Quente dessa semana vem com uma programação especial. Vamos ter o primeiro episódio de Xuxa, o documentário. A série conta a trajetória da Rainha dos Baixinhos, uma das mais importantes figuras da história da televisão. Perpassando sua ascensão ao sucesso, o documentário revela histórias inéditas e revisita momentos marcantes. E foi pensando assim que eu fui lá no andar de cima, pedindo o meu chefe para apresentar um programa. E hoje estou aqui com vocês. Ela é mesmo o nosso sol, a nossa lua, a nossa lua de cristal. E se você quiser conhecer melhor a Xuxa, a Tela Quente dessa semana apresenta quem? Xuxa, o documentário, na TV Globo. E na sessão de sábado dessa semana, X-Men, o filme. Eles são filhos do átomo superior, o próximo elo na corrente da evolução. E cada um nasceu com uma mutação genética rara. E na puberdade se manifestou em poderes extraordinários. Em um mundo cheio de ódio e preconceito, eles são temidos por aqueles que não podem aceitar suas diferenças. Jovens. Quem são eles? Nós! Os X-Men! Piu! Tananana! Uma quente! Bom, liderados pelo professor Xavier, os X-Men lutam para proteger o mundo que os teme. Uma batalha está sendo travada contra um ex-colego, Magneto, que acredita que os humanos e os mutantes não devem viver juntos. Muita ação para você na sessão de sábado, hein? Com o X-Men, o filme. Tananana! Tchau! E no Supercine dessa semana, O Golpe. Tentando começar uma nova vida, o surfista trapaceiro Jack Ryan se muda para o Havaí. Aí lá, ele acaba se envolvendo com uma criminosa sensual e um perigoso homem de negócios. Os três planejam um golpe enorme. É uma comédia policial com um elenco de encher os olhos. Liderados pelo gênio Morgan Freeman. Os caras vão depenar você. Portanto, se você quer rir neste final de semana, já tem programa certo. Você nem acertou! Eu juro, não é golpe, mas é O Golpe no Supercine. O golpe está aí. Cai quem quer. Fala, chefe. Bom dia, tudo bem? Vem cá. Eu estava chegando aqui no estúdio agora para gravar o Natela da Glo, mas aí está tudo diferente, o cenário vazio, o pessoal mudando as coisas de lugar. O que está acontecendo? Está tudo bem? Ô, pessoal, só um minutinho. Com licença, a gente está entrando num vídeo que não é nosso. Dá licença, estamos chegando. É a gente mesmo, não vai dizer que está querendo um patógrafo. Mas vem cá, vocês não são os cavalinhos do boletim dos cavalinhos? Somos nós mesmo, é. E você? Você quem é? Ah, já sei, Lé, que tu é o cara das vozes, aquele que apresenta o programa dos filmes aí. Ah, está sabendo, só eu. Agora eu é que quero um autógrafo. Mas o que você está fazendo aqui? Ah, sabe o que é? É, porque hoje eu estava assim, né? Eu pensei, ah, vou gravar o programa ali ao ar livre, novos ares, sair da zona de conforto, entendeu? Ah, entendi. Tu está parecendo um amigo aqui de dread aí. Ele também está precisando sair da zona do perigo. Ah, é. Bom, velho, olha só. Não é bem assim, né? Vamos parar com isso aí, né? Vem cá, vem cá. Me fala uma coisa. Não é nesse domingo que vai ter um jogão entre vocês? É, e a gente veio aqui para a Globo para falar do jogo, Lek. Rapaz, já que está tudo inesperado, está tudo diferentão hoje, vocês não querem apresentar um filminho comigo? E aí a gente aproveita e depois já divulga o jogo. O que vocês acham? É, mamão, vamos nessa então, né? Gostei, a minha estrela solitária vai brilhar contigo, Lek. Ih, pronto, começou. Acho que vai dar certo, hein? Acho que eu estou consecuindo. Ai, meu Deus, essa foi horrível. Não, não, só um minutinho que eu tenho que ir ali. Essa foi demais, hein? Parabéns, mas foi péssimo. Manda ver, Botafogo. Aí, Lek, na temperatura máxima desse domingo. Ah, sim, o descido da Júpiter. Bom, Júpiter Jones é uma faxineira. Ei, peraí, Mac. Júpiter não é um planeta? Não, Botafogo, nesse caso é uma faxineira, minha irmã. E aí, de uma hora pra outra, ela descobre ser descendente, sabe de quê? De quê? De uma linhagem que a coloca como a próxima rainha do universo. E isso torna ela alvo de aspirantes ao trono. Eu a quero morta. Olha, e tem também o Kane, hein? Um ex-militar geneticamente alterado que tem como missão protegê-la a todo custo e levá-la pra assumir o seu lugar de direito. Tem mais em comum com o cachorro do que com você. Mas eu amo cachorro, eu sempre adorei um cachorrinho. E aí, Mac? Tá parecendo o Tiquinho Soares com fogão, Lek! Isso é bobagem. Mas, enfim, juntos, Júpiter e Kane precisam lutar para defender os habitantes do planeta Terra contra uma ameaça incrivelmente velha e também perigosa. Ah, tipo assim, o Botafogo contra o Coxa. Eita! Olha aí, hein, moleque? Olha aí, hein, gente? Então anota, hein? Domingo tem o destino de Júpiter na temperatura máxima. É? E logo depois tem o quê? Fala aí. Botafogo e Curitiba têm jogão! Sim! E é do Botafogo, claro, né, Lek? Contra o Coxa. Ah, fala sério. Não é o Coxa contra a Estrela Solitária. Olha, o fato é que todo mundo tem que ver, hein? Estamos esperando vocês. Eu adorei participar desse programa, mas eu vou indo nessa agora porque eu preciso muito mesmo me preparar para o jogo de domingo porque é Botafogo, né? Oh, se precisa, Lek! Vai ter que se preparar aí muito. Mas, oh, Mek, eu gostei de tu, cara. Eu poderia ficar aqui para sempre, mas eu tenho que ir preparando a festa para depois do jogo, sacou? Aí, segue o líder! Não gostei. Adorei vocês, meninos. Se preparem. E nesse jogo vai ter doses cavalares de emoção. Ai, meu Deus, vai ver ele de novo com isso? Tchau, Mek. Tchau, vai. Vai, pode ir. Trocadilho do... É, bom, enfim, deixa isso para lá. No domingo maior dessa semana, A Vigilante. Vítima de agressões do ex-marido, Sede torna-se uma vigilante com o propósito de ajudar outras mulheres nessa situação. Muito obrigada. Enquanto ela tenta se livrar dos seus traumas, acaba tendo que confrontar seu passado. Não faça isso de novo. É um filme cheio de drama e mistério para você assistir. A Vigilante. Essa semana, hein? No domingo maior. Já no cinemaço dessa semana, Troia. Durante uma visita ao rei espartano Menelau, o príncipe troiano Páris se apaixona pela esposa do rei, Helena, e a leva para a Troia. O aparente rapto da princesa enfurece os espartanos e uma guerra é declarada com a ajuda do lendário herói Aquiles. Os gregos se dirigem a Troia para uma batalha que dura cerca de 10 anos. É aquele meme, né, gente? É a guerra que vocês querem? É a guerra que vocês vão ter. De acordo com o Ranky McCade, este é o terceiro filme com mais cenas de guerra do mundo. Só perde para 1917 e os Smurfs. É isso, né, minha gente? O cinemasta dessa semana te aguarda com o Troia, com o lindo do Brad Pitt, meu calcanhar de Aquiles, na tela da Globo. Então, minha gente, chegamos ao fim do programa e hoje fica uma lição, né? Na tela da Globo cabe em qualquer espaço. Nós podemos fazer o programa onde for. Então, ó, você aí se ajeita no sofá, na cama, na poltrona, no tapete, no banquinho, no papelão do cachorro, numa casinha de sapê, onde for, para assistir a programação desse fim de semana aqui, ó, na tela da Dona Globo. Um abraço, beijo e fui! Tá na hora, tá na hora, tá na hora, dá a Xuxa me matar, Xuxa, eu te amo, eu quero ser paquito, ui, hilari, hilari, oh, oh, hilari, hilari, oh, oh, oh.